Eu já vi muitas entrevistas, mas não é óbvio. Eu tenho uma dúvida se esse trabalho, a forma de trabalhar as paradinhas, ela é preta em cima de Sama, mas já existe alguma ideia pré-definida quando vocês sabem o tema. Por exemplo, quando foi a situação do Baião, se aquilo já está pensado antes e depois vê se é possível encaixar ou não, ou se é tudo mesmo depois de ter o Sama, vamos ver se... Olha, a gente tem uma tese, principalmente a gente tem uma tese. A gente, às vezes, faz algumas bossas, algumas nuances sem o Samba. A gente não sabe como é o Samba, o que vai vir, o que não vai vir. Não sabe a melodia. Só que a gente tem uma coisa da gente fazer umas bossas universais. O que significa bossas universais? Você pode pegar um Samba de 1960 e alguma coisa. Então, a bossa universal, ela encaixa dentro desse Samba. Se você pegar um Samba da Chica da Silva, que é lá atrás, 1960 e alguma coisa, ela encaixa. Qualquer Samba que você pegar, ela encaixa. Essa é a bossa universal. É, entendeu? Então, é uma bossa universal. Algumas coisas, algumas nuances que a gente faz é uma bossa universal. Mas existe uma bossa que é para aquele Samba, o Samba que chega. Então, quando o Samba chega, a gente sempre grava o Samba dos compositores. Aí vamos para o estudo, para gravar. Então, ali a gente já vamos desenvolvendo algumas coisas, algumas paradinhas, algumas nuances dentro da melodia deles. O que a gente faz? Quando vem aquele CD, a gente guarda. Aí a gente vamos gravar outro, a gente guarda também. Então, a gente vamos guardando isso tudo. E vamos deixando ali. O Samba que ganhar, a gente sabe por quê? Porque já está tudo dentro daquele tema. Aí a gente vamos lá, pega e já vamos encaixando dentro daquele do Samba ganhador. A gente vamos encaixando naquilo que a gente fizemos. Ah, tem isso aqui, tem essa estrofe aqui que não dá. Porque, às vezes, você também não pode forçar uma paradinha dala ali. Eu trabalho muito em cima do refrão de baixo para a cabeça, cabeça de samba, o refrão do Ney, entre a primeira e a segunda, mais uma bossa. Então, aonde que eu estiver, eu tenho bossa. Aonde que eu estiver perto de qualquer jurado, eu não preciso ficar esperando para chegar mais tempo e sair. Então, aonde que eu estiver ali, eu faço aquela bossa ali. Então, para a gente, eu aprendi a trabalhar sim. Porque os caras sempre falam, ah, pô, a bateria evoluiu. Evoluiu. Mas eu não posso perder a minha essência. Qual é a minha essência? Aquilo que eu aprendi lá atrás. Afinação. Afinação hoje, a nossa afinação no tempo do Tâncio do Loura, ela é embaixo. Ela é muito embaixo. Primeira era mais. É muito grave. Estava baixo mesmo. Era muito baixo. E, hoje em dia, eu levantei um pouco mais ela. É algo que você já deve ter visto aqui, porque nós também já começamos na frente e embaixo. É. Então, eu subi mais ela. Por quê? Porque eu, agora eu tenho, eu estou trabalhando, eu trabalho já tem uns 3, 4 anos, eu trabalho em cima de umas caixas vazadas, que ela é duas vezes mais do que uma caixa normal. Só que você tem que saber tocar. Você aceitou a Espanha no início, né? Quando a caixa vazada apareceu, não foi a isso aqui? Não, não, não. Não, porque eu já peguei uma. Eu peguei uma, o cara me mandou uma. Eu nem comprei. O cara me deu de presente. Ver se é boa para você. Olha, existe um... E ali na caixa vazada também existe uma técnica para ela poder ficar bem certinha, bem afinada. Vou deixar já o Carlos, o cara que mandou a caixa vazada aqui para o amigo. Pode mandar para mim também. É, claro. Então, tem uma técnica dentro daquilo ali. Então, você bota ela bem afinadinha, quase em cima. Porque a gente não existia, no Salgueiro não existia caixa. Era só tarol. Só que os tarol do Salgueiro é os cascudos, os lá de trás, os cabelos brancos, sabe? Os velhinhos que estão até se aposentando já. Não podem ser. Só que eles se aposentam, mas não tem outro para repor ali. Porque se você me pedir para poder eu te ensinar a tocar um tarol, eu não vou te ensinar. Porque não existe técnica para ela. Não existe técnica. Você tem que olhar para aprender. E foi assim que eu aprendi. Porque é umas frases muito picotadas. É muito... A batida é quebrada. Quebrada demais. Então, tem várias variações. Então, a gente... Quando eu vi as caixas, a gente botou em 50. A gente botou em 60. Hoje em dia, eu saio com 90 caixas. E 40 tarol. Só que eu tive que pegar aquelas caixas. Pegar a batida do tarol. Pegar a rapaziada. Botar aqui. Toca para mim. E eu tinha a caixa embaixo. Que fazia o chão. Um por um. A retinha. E os tarol vinha. Aí comecei a tirar a caixa de baixo. Botei tudo em cima. Parte do alto. Toca. 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 Mais pingada. E a nossa terceira também. Que é solta. Que dá o balanço. Que também... Se conhece em qualquer lado. É. Que dá aquele balanço. Eu quero... Porque lá a gente não... Não chama o... As terceiras nossas. Do salgueiro. Não é terceira. É centrador. Então ele centraliza para poder... Fazer. E... E a gente como... Ajeitando isso. Ajeitando. Então... Como o Louro não gostava. O falecido Louro não gostava. De boss. Eu já ia pela cabeça do... Da molecada. Eu tenho isso aqui. E vamos colocar. Me trata cá. E a gente ensaiava. Ensaiava. Começamos a gostar daquilo. E começamos... Variar várias coisas. Às vezes até... Pessoas de fora... Trazeram. Pô, Marcão. Tipo um negocinho. Pô, traz aí. Deixa eu ver. Como é que faz? Como é que é? Pô, posso usar? Pô. Pode. Fica à vontade. Eu pego. Aí ela é desse tamanho. A gente já coloca ali. Ela é desse tamanho. Porque às vezes... Um samba... Ela tem... Às vezes tem uma melodia... Que é simétrica... É pequenininha. Imagina você colocando várias variações ali dentro. Você vai ter... Mais variações... Do que melodia. Então isso tudo... A gente testa isso tudo. A coisa que a gente... Que é fundamental... Dentro da bateria... É eu... Eu fazer... Quando o samba chega... É eu pegar... A gente pegar... A melodia... Pegar o tamborim... O chocalho... E eles fazerem o desenho. Porque... O tamborim... É o fundamental... Para poder fazer... A melodia do samba. E a gente toca em cima da melodia. A gente faz o desenho em cima da melodia. E então... Tem um rapaz lá... Que é o Luciano Japa... Que é... Muito inteligente ele... Ele não gosta também muito desenho... Muito quebrado. Ele gosta de botar mais um carreteiro... Do que muito desenho. Onde que... Uma melodia pede... Para poder dar uma... Uma... A brilhantar. E o... E o Júnior... Né... Que hoje é o... Ele é o... Ele é o mestre de bateria da Mirim... E... Trabalha comigo... Na ala do chocalho... Né... Que ele tem uma... Uma ala... Excepcional... Né... E o tamborim e o chocalho... Eles fazem... O desenho junto. Aqui sai... Aqui entra... Aqui o tamborim entra... Aqui sai... Aqui junta os dois... Para não ficar chocando... A verdade é que... Cato da gente é doido atrás... Cato da gente para um bocadinho... É... A gente não... 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 Não choca a melodia... Com o desenho dele... Com o desenho do tamborim... E com a melodia do samba... Às vezes a gente tem que deixar... A melodia fluir... Ficar gostoso... Para que tu vai fazer uma opção de bobagem ali? Entendeu? O ritmo... Samba também é ritmo... Entendeu? Então... É dessa forma que a gente vai... E graças a Deus está dando certo... Graças a Deus... A gente está... Está... Cada dia que passa... A gente vamos... É... Vamos... Formalizando mais ainda... A respeito disso... E... Está dando certo... Está dando certo... Acho que... A gente não pode parar agora... A gente não pode parar... Tem certeza... A gente vai ver... Tchau! Willa Gate... Deja dovrưng...